Hoje em dia, todo mundo busca melhorar sua qualidade de vida e saúde. E isso se reflete nas farmácias e drogarias. Esses clientes querem mais que medicamentos. Querem produtos que potencializam a saúde, beleza e performance na prática de atividades esportivas. Para atender essa demanda, surgiu em 2010 a Nutracom. A Nutracom diferencia-se no mercado por ter, no processo de produção, a mesma qualidade e segurança da indústria farmacêutica. O que garante resultados efetivos e seguros. Entre os produtos, destacamos a linha VOX, suplementação oficial dos pilotos da Stocar, principal categoria do automobilismo brasileiro. Tem também a linha Redubil, composta de shakes e outros produtos focados no emagrecimento. E ainda, a linha de suplementos funcionais Natomédia, que reúne as principais vitaminas e ativos funcionais. A Nutracom está cada vez mais em destaque, inovando e garantindo aos seus consumidores muito mais beleza, saúde e performance.